A UFRN está realizando a matrícula dos estudantes convocados na segunda chamada do SISU. Também está acontecendo o cadastro dos estudantes que ficaram na suplência por uma vaga na universidade. O repórter Renato Batista tem os detalhes. Até a próxima sexta-feira vai acontecer o cadastro dos alunos que tentaram entrar aqui na universidade pelo SISU. E para falar mais um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com a Maria das Vitórias, que é pro-reitora de graduação. Como vai ser esse cadastro até a próxima sexta-feira? Isso. Estamos cadastrando os alunos que foram convocados na segunda chamada do SISU. Ou seja, aqueles alunos que manifestaram interesse na página do MEC. E eles manifestaram interesse e esse cadastro são alunos da primeira opção de curso deles. Esse cadastro está acontecendo desde ontem. Ontem atendemos os alunos do curso da área de saúde aqui em Natal. Hoje acontece os alunos do curso de ciências e tecnologia. E inicia também em Caicó esse cadastro. Nós temos um total de 2.181 vagas. Então é muito importante que os estudantes, tanto os que estão, que enxergaram lá na lista que nós disponibilizamos no último sábado, lá na página da Prograde, sisu.ufrn.br, tanto os que estão dentro das vagas, quanto os estudantes suplentes, eles venham até a UFRN aqui ou nos campos do interior para fazer o seu cadastro. E ele precisa, antes de vir à UFRN, primeiro consultar o edital de cadastramento. Ele consulta o edital, que está nessa página, sisu.ufrn.br, para ver o dia do curso dele, porque ele vem no dia específico do seu curso, e para também ver o dia e toda a documentação necessária. Existe um elenco de documentos que nós exigimos e que ele só faz o cadastro se ele tiver com toda essa documentação pronta. Então consultar o edital é obrigatório. Ficar atento que ele pode ser um suplente a ser chamado. E só é chamado quem fez o cadastro até quinta-feira, amanhã, ou que por algum motivo teve algum problema, tem o dia dos remanescentes, que é a sexta-feira. Agradeço a participação da professora, estudante que fez o Sisu e que ainda tenta estar na UFRN, deve procurar o site, deve tentar ver se está na suplência e, então, vir aqui se cadastrar. Renato Batista, para o TV Notícias.